Meu nome é Reginaldo, sou professor da escola Cristiano Machado. Nós estamos desenvolvendo o nosso projeto da Feira Interdisciplinar. Nessa feira nós procuramos trabalhar com assuntos que chamam a atenção da comunidade por algum motivo, que seja de alta relevância para a nossa comunidade. Os alunos desenvolvem esses temas dentro de um trabalho de pesquisa de campo e depois na sala de aula através de uma explicação. Nós procuramos ser, o mais brevemente possível, diretos, objetivos, e os alunos conseguem passar através do que eles falam em apenas um dia, o conhecimento equivalente a um bimestre, mais ou menos, de trabalho e pesquisa. Bom, essa aqui é a camisinha feminina, ela pode pingar até copy tosos, pessoal. Depois, como assim, só uma vez, depois eu falo de fora. O sol, a terra, os seus próximos, ou alinhados fritinhos, como eu desenhei aqui. Quando eles ficam bem próximos, o que acontece aqui? A terra fica entre esses dois corpos, o sol e a luna. E quando acontece esse lugar, a luna acaba mudando de cor. Ela não sabe que o sol, enquanto ele está iluminando uma parte do planeta, o outro está em flor. Enquanto um lado é de dia, o outro é à noite. Nesse ano... Ah, é o trigo dessa aqui, que a tranja é bem forte. Você deve encontrar que a tranja é bem forte. Vai fechar. Só que a região, do lado do país, o outro é meio fora, mas que a tranja é bem forte. Você está em meu coração? Ou seja, a raça é boa. Quem está em meu coração? Quem está em casa? Quem está em casa? Você não sentiu lá nao, deu pra mim. Ouviu por mim. Será por mim. Eu não sei que eu acho que você não ensinou. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Hoje acontece a nossa décima quarta-feira de seminário. E a gente está vendo que os alunos estão todos animados e servindo de estímulo, despertando o espírito de pesquisa dentro do ensino de aprendizagem. Hoje, ative o sininho. Hoje, através da feira, está sendo a última feira de minha gestão da Escola e 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 da Escola. Servindo de aula para os próprios alunos. Tchau.